A medida provisória que eu assino hoje, que vai sendo encaminhada ao Congresso Nacional, ela se transforma numa medida complementar ao programa Mais Médicos. Na verdade, ela é o Mais Médicos, ponto dois. Com ela, nós fazemos, nós tomamos algumas providências. Primeira, nós igualamos as condições de participação no Mais Médicos para médicos formados no Brasil e médicos formados no exterior. Todos que participam do programa poderão, a partir de agora, atuar por três anos e renovar sua permanência por mais três anos.